Oi galera, oi Liz, a Liz sempre é a primeira a entrar, a Liz e o Gabriel. Marcos, boa noite. Oi galera, vamos entrando. Dessa vez a gente entrou às sete, minha cabeça é muito ruim, então eu vou me esquecer. Vocês me avisam quando eu falassem, gente, quero que a gente entrou mesmo, mas a gente entrou no horário certo, então não vou esquecer não. E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que estamos de quarentena? Todo mundo já cansado de ficar em casa? Ou não? Vou chamar o Bião aqui, galera. Vamos entrando, chame os coleguinhas. Oi Bião! Beleza? E aí, tudo bem? Tudo jóia, acabou cortando a minha testa aqui. Tá não, tá dando pra ver tudo. Agora tá bom? Ah, mas eu tenho que passar isso aqui também, ó. É, ou corta, vou ter que ficar fazendo assim. Hoje eu também tô de camisa bonita. Ah, que linda! Nasci pra ser de bicho solto. E aí, você tá jóia? Eu tô jóia, e você? Como é que estamos de quarentena? Ah, frio danado aqui em Vissosa, mas tá tudo bem. É, agora deu uma esquentada aqui, mas tava frio também. Verdade. E aí, beleza? Tudo jóia, galera. Vamos entrando. Oi Erika, oi Bu. Você vai acompanhando aí, né? Porque eu não consigo ficar lendo e prestando atenção. Vou! Pode deixar. Eu vou acompanhando sim. Gente, sejam todos bem-vindos. Mais um A Itá Convida. Dessa vez, nosso convidado é o nosso queridíssimo Bião. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, Bião. Pode. Que aí, né, que tem 24, eu acho que vai entrar mais uma galerinha aí. Beleza. Mas sejam todos bem-vindos. Tem um aviãozinho aí embaixo, gente. Manda pros amigos. Esse aviãozinho aí embaixo da live. Boa. Nunca achei que eu ia fazer essas coisas de blogueira. Esse aviãozinho aí embaixo é pra convidar os amigos pra assistir a live. Então, chama a galera aí. É isso aí. Bom, vamos começar? Senão a gente perde tempo e depois ela fica gravada. Quem perdeu o começo, volta, né? O nosso tempo é uma hora da live mesmo, né? Uma hora. Isso. Beleza. Beleza? Beleza. Então, eu vou começar me apresentando pra quem é daí. Quem tá vindo através do seu Instagram, né? Eu sou a Fernanda, sou a Fê, sou bióloga, presidente do AITAR. E o AITAR é um instituto de pesquisa e conservação de Belo Horizonte, que atua principalmente com animais silvestres e vítimas de tráfico. Então, nossas ações basicamente são voltadas pra reabilitar esses animais, devolvê-los pra natureza. A gente presta apoio aos setas de Belo Horizonte, com o manejo dos animais silvestres, realizando atividades de educação ambiental. Então, hoje o AITAR tem um leque de atuações muito grande. Oi, Julinho. Tem um leque de atuação. O Julinho foi da minha banca, no meu mestrado. Tem um leque de atuações muito grande. E a gente acaba, como a gente tem esse trabalho mais amplo com animais silvestres em geral, né? Por ter surgido de dentro de um setas. A gente acaba trabalhando com vários grupos de animais. E é isso aí. Eu acho que o pessoal já me conhece, mais ou menos. Agora, fala um pouquinho de você, Bião. Claro. Bom, antes de mais nada, eu preciso te agradecer, né? Pelo convite. Que é isso. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, né? Todos os que te acompanham, né? Que acompanham o AITAR. A gente tem pouco tempo aí que a gente está nessa integração aí. O AITAR-Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é a ONG que você conheceu, né? No trabalho que a gente vai comentar mais tarde. Eu sou conselheiro da ONG. Então, o pessoal da diretoria pediu gentilmente que eu fizesse essa apresentação com você, para a gente discutir. Mas eu também sou biólogo. Sou formado aqui na Federal de Viçosa. Trabalhei... Depois do mestrado, eu fui trabalhar no IEF. Depois trabalhei em Carangola. Dei aula lá durante cinco anos na ONG. E aí fui para Jatai, onde eu trabalhei por 11 anos na Federal de Goiás. Agora, inclusive, lá virou Universidade Federal de Jatai. É uma universidade independente. E o ano passado, eu oficializei a minha vinda para a Universidade Federal de Viçosa. Então, agora eu estou no Departamento de Aria Florestal, aqui na UFV. Então, estou muito contente de retornar à casa. Bom filho, a casa torna, né? E a gente está trabalhando com o manejo de fauna, né? Que é um foco de trabalho meu, que eu sempre priorizei. Mas que agora, além do trabalho de conservação, e aí a gente vai comentar também, o manejo conservacionista, a gente também está tentando fazer um pouco de manejo, em geral, de fauna, que inclui a refaunação, que é uma estratégia que a gente tem utilizado para recuperar as peças do quebra-cabeça, que virou a Mata Atlântica, que virou boa parte da nossa biodiversidade. Então, esse foco é muito importante para mim. Aproveitando, Bianco, que você falou essa parte da refaunação, do novo jeito que a gente vai trabalhar a manejo daqui para frente, eu aproveito e peço permissão, porque eu cito uma coisa que você falou no workshop o tempo inteiro, que se for uma coisa que me tocou, e eu uso isso como argumento mais do que eu já usava ainda, que é o fato de que as coisas mudaram, infelizmente. Então, o jeito que a gente vai encarar a conservação, o manejo dos animais, vai ter que ser diferente, a gente vai ter que se arriscar mais, tentar mais, ter menos medo. E eu lembro você falando isso, é uma coisa que eu uso muito, porque a gente sofre um monte de crítica por várias ações que a gente faz, sendo que não tem outra opção agora mais. A gente vai ter que arriscar, a gente vai errar várias vezes, mas a gente está buscando o acerto. O que a gente não pode ficar fazendo é de braços cruzados. Claro. Trabalhar hoje, o cenário é totalmente diferente, e ele é um cenário que nos desafia muito. Nós não temos mais os ambientes contínuos, ambientes naturais totalmente protegidos, em que você tem toda aquela biodiversidade ali, intacta, não é mais a nossa realidade. E a gente conhece bem quem mora no Sudeste, no Leste do Brasil, sabe o que é o histórico e como está hoje a Mata Atlântica, como está hoje o Cerrado, parte da Caatinga. Então, beleza, é o desenvolvimento humano, é o que foi feito com os hábitats naturais, e a gente precisa, então, aprender com esse novo cenário, como a gente vai lidar com as peças, igual eu falei, do quebra-cabeças, para a gente perder o mínimo possível. Se for o caso, a gente não perder nenhuma peça. E isso a gente está conseguindo com muito sacrifício, né? A gente tem pouquíssimas espécies extintas, por exemplo, no Brasil. Isso é um grande esforço conservacionista que a gente precisa valorizar. E, claro, esse aspecto é importante porque a gente está lidando com esta nova paisagem, e lidar com essa nova paisagem depende muito mesmo desse nosso esforço coletivo em fazer conservação, e aí o manejo entra perfeitamente nesse contexto. Com certeza. Essa parte do coletivo é outra coisa que você já me conhece desse jeito, né, Bião? Batendo na tecla de... Gente, vamos passar para frente, vamos fazer junto, me fala seu erro, me fala seu acerto, vamos trocar figurinha, né? Sem dúvida. Ô, Bião, você não trabalha só... Você está sempre trabalhando voltado para a conservação, né? Mas você tem que estar com vários projetos. Como é que foi essa sua entrada para a conservação em si? Foi desde sempre, desde a graduação? Desde sempre, cara. Eu sempre tive esse apego, assim, com a conservação, porque aquela história, né, de que você... Poxa, o que você vai trabalhar com fauna, que foi um objetivo meu, né, quando eu entrei na biologia. E aí eu pensava sempre nesse contexto de que como a natureza, né, e todo o aspecto ambiental estava sendo alterado, como que a gente poderia contribuir com esse processo para conservar, né, para proteger o máximo possível de espécies dentro desse nosso contexto atual. E aí eu sempre lidei com espécies ameaçadas, sempre me preocupei com essas espécies, porque a gente sabe que elas seriam, né, as primeiras a desaparecer. Então, o que a gente pode fazer para que elas não desapareçam, para que elas não sejam, né, consideradas extintas efetivamente? Então, o projeto, quando eu comecei com primatas, que foi, né, desde sempre o meu objeto de estudo, eu sempre lidei com essa preocupação de, ao trabalhar com as espécies de primatas, estar trabalhando com espécies ameaçadas. E trabalhando com espécies ameaçadas envolve conservação, né? Incito, que é a conservação que a gente faz com os bichos na natureza, ou exito, que é aquela conservação, né, de cativeiro. Agora, mais recente, que a gente está trabalhando mais fortemente com o cativeiro. Eu, praticamente, ao longo desses meus quase 25 anos formado, eu não trabalhava com manejo exito, né? Sempre trabalhei com manejo insito. Recentemente, com o Centro de Conservação de Sarduís da Serra, que a gente criou aqui na Universidade Federal de Viçosa, posso falar um pouquinho mais sobre isso, com vários parceiros. E com o manejo conservacionista, o manejo integrado, que o Muriqui Instituto de Biodiversidade vem liderando, né, através da Fernanda Tabacou, que é a diretora do MIB, que coordena o projeto do Ibite Poca, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está... Projeto fantástico! Tem que falar, né? Os dois, né? Os dois. Tem que falar, porque é realmente uma iniciativa de um bicho tão ameaçado, criticamente em perigo, de extinção, que é o desafio, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar manejo, no caso de você realmente pegar os bichos. A gente começou, já tem mais tempo, né? Tem 15 anos que a gente começou com uma translocação de uma fêmea de Muriqui, né? Que é uma coisa já meio assim... Pouco provável para aquela época e para uma espécie tão ameaçada como o Muriqui, desculpa. E aí, hoje, a gente tem um contexto muito mais favorável que a gente tem trabalhado o manejo e a conservação desses bichos com projetos ex-sito. Então, tem sido um desafio para mim. Mas, o que acontece? Quando a gente trabalha ex-sito e in-sito, a gente, obviamente, concentra, né? Combina as ações de conservação máximas que a gente pode ter, né? Que é você ter garantia de reprodução do indivíduo, né? Ou, na verdade, daqueles indivíduos que você está manejando, que são poucos. Você está trabalhando com uma espécie muito ameaçada. Ao mesmo tempo que você leva, então, para a natureza, né? Projetos e iniciativas que protegem os hábitats e o bicho na natureza. Além do que a quantidade de informação que você consegue obter, né? Com um bicho em cativeira é diferenciado. É, e aí você tem o quê nesse contexto? Você tem todo o planejamento de conservação integrado. É a completa realização de um profissional que trabalha com biologia da conservação. E eu vou te falar, né? A gente vai ficar pensando assim, se a gente começasse a contar cada história, você ia perceber que eram pedaços de projetos ou de iniciativas que a gente foi construindo e foi consolidando como se fosse tijolo por tijolo, sabe, Inanda? E hoje a gente tem, então, uma estrutura, um bloco consolidado que representa o manejo que a gente desenvolve. Para quem conhece o nosso trabalho hoje, para quem vê você trabalhando hoje, acha que você já encontrou essa estrutura toda pronta ou que você muito rapidamente montou essa estrutura. Você sabe o desafio que você teve. Eu sei os 20 e poucos anos que eu tenho trabalhando com o Muriqui para chegar nesse contexto hoje de conservação mais pleno, mais completo, mais equilibrado e, claro, mais efetivo. Porque não adianta a gente ficar dando tiro ou tentando fazer as coisas e, eventualmente, não ter efetividade nas ações. Hoje, a gente está tendo essa efetividade, né? Então, isso é muito legal. A conservação, para resumir, ela é a essência do meu trabalho. Eu acho que eu também entrei na biologia com essa ideia de fazer a diferença também, né? Então, hoje, estar trabalhando com isso, assim, é uma realização muito grande, pretendo conseguir alcançar mais e mais anos, cada vez mais coisas. Bião, aproveitando que você falou do Muriqui, do seu trabalho com primatas desde o começo, como é que surgiu esse projeto, o MIB? Conta para o pessoal um pouquinho como foi esse surgimento, qual que é a ideia central? Eu acho que uma coisa que tem... Quem é o Muriqui? Não sei se todo mundo conhece, né? Vamos começar rapidinho pelo Muriqui, então. É um primata, é considerado o maior macaco das Américas. Tem duas espécies, o Muriqui do Sul, o Bractelis aracnoides, que ocorre em São Paulo, Paraná e no Rio de Janeiro, e o Muriqui do Norte, que ocorre no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Itatiá, que é um pedacinho lá no Rio de Janeiro, e um pedacinho da Bahia. Ele ocorria até Rio Paraguaçu, no sul da Bahia, só que hoje ele está praticamente extinto lá no estado da Bahia. É basicamente o Muriqui do Norte, que é a espécie que a gente trabalha no Espírito Santo, em Minas Gerais. Os Muriquis, então, têm esse apelo para a conservação, porque são espécies, ambos estão listados na UCN como criticamente em perigo de extinção. Então, você já... É o maior macaco, é o maior primata que tem no Brasil. Tem essa questão da ameaça, é endêmico da Mata Atlântica, uma distribuição restrita, ele já te traz esse desafio de se trabalhar com uma espécie tão crítica como essa. E aí, o MIB, o Muriqui Instituto de Biodiversidade, é uma ONU que nasceu através de um convívio entre parceiros, amigos, hoje são grandes amigos meus, um ex-aluno, um grande abraço para o Marcelo Neri, que é o diretor-presidente da MIB, da Fernanda Tabacou. A gente conversou muito, a bióloga que eu mencionei, que lidera o projeto no Vitipoca, a gente conversou muito da importância de se ter uma ONG. Eu sempre... E aí vem o recado que eu queria dar, a gente sempre trabalhou no terceiro setor. Você está coordenando uma ONG, a gente tem uma série de facilidades e uma série de atitudes que são importantes quando a gente consolida uma ONG. E aí, a gente... Vamos trabalhar a conservação do Muriqui, mas vamos trabalhar de uma forma concentrada. Ah, vamos. como que a gente poderia fazer isso? Vamos criar uma ONG. E aí a gente teve a ideia de criar um instituto, o MIB, em 2015. Então, nós temos... estamos fazendo esse mês cinco anos, inclusive. E mostra que esse ajuste é aquilo que eu estava falando dos tijolos. A gente... Todo o trabalho anterior da Fernanda, do Marcelo... O Marcelo trabalhou em Caratinga. A própria Fernanda foi bolsista da doutora Karen Strayer, que é a maior especialista com o Muriquismo do mundo, que coordena um projeto em Caratinga há 40 anos. O Marcelo Neck trabalhou lá. O Expertise, a Carla Possamay, essa galera. A gente convidou o Leandro Jerusalins, que é do CPB, do ICMB, que é um grande parceiro nosso. Alguns... O Renato Machado, que é o dono, o proprietário da reserva do Ibite Poca. A própria Karen. Então, a gente juntou um grupo de conselheiros, meu irmão Gabriel também, ele é professor da Federal do Paraná. e tivemos os três diretores-presidentes, que é a Fernanda e o Marcelo, são dois deles, dos três, e consolidamos a ONG para trabalhar ações de conservação com os muriquis. Mas é claro que a gente, nesses cinco anos, se eu tivesse como mostrar para a galera o portfólio do MIB, a gente tem vários projetos com outros primatas, agora com outras espécies ameaçadas. O nosso intuito é a conservação da biodiversidade, especificamente, ou mais especificamente, na Mata Atlântica. Inclusive, Fernanda, agora em janeiro nós fizemos a oficina de planejamento da MIB, então nós temos agora missão, valores, e isso é muito legal. Isso é muito legal, porque essa experiência, a galera que puder participar, ser voluntária, se envolver com a Uaitá, com as ONGs em geral, é um nível de experiência, né Fernanda, que a gente ganha incrível. Nossa, eu sempre falo que a experiência que eu ganhei, eu estou há dois anos, eu acho que há dois anos só, como presidente do Uaitá, e a experiência que eu tenho mudou a minha vida, é o começo de uma coisa muito diferente, porque é muita coisa que você tem que aprender muita coisa na marra, né Bião? Tem as facilidades quando você é uma ONG, mas tem tanta burocracia por trás, tem tanta coisa que tem que ficar sempre atenta, que você tem que aprender muita coisa na marra, não é só a parte da biologia, no meu caso, é o de menos, assim, que eu tenho feito, infelizmente. Não, mas isso é importante, né Fernanda, porque a gente cria uma habilidade também para lidar com o administrativo, com a burocracia, e aí vem uma outra questão que eu acho que é importante comentar com quem está nos ouvindo, a gente não pode desistir, né, do colegiado, pelo contrário, uma das coisas que eu aprendo muito com o CPB, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação, Centro Brasileiro, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatos Brasileiros, ele, né, o Leandro, Jerusaliz, que é a Mônica Montenegro, a equipe toda, sempre trabalha com essa questão do colegiado, isso é um grande ensinamento para nós, por quê? Porque as ações de conservação, elas são colegiadas, né, e uma parte das decisões que a gente toma na conservação, elas vêm, né, boa parte delas, na verdade, vêm de políticas públicas, né? Com certeza. E se a gente não participar desses colegiados, da consolidação dessas políticas públicas, a gente não consegue fazer conservação. Não adianta nada você ficar fazendo, né, mexendo sozinho num pedacinho aqui se você não quiser participar. Eu nunca imaginei que eu ia fazer tanta reunião com o promotor, como sei o que lá. Toda semana, o pessoal dos, do Setas Brincas, que eu chego às vezes mais arrumadinha, tem reunião com o promotor hoje? Mas é isso. São coisas que eu não imaginava nem que eu seria capaz de fazer, né? É impressionante como é que você, quando você quer fazer uma coisa, tem um objetivo por cima disso maior, que o meu objetivo é a conservação, assim, a gente vai, aprende, faz e dá certo no final, né? Claro, e aí eu acho que nesse contexto as pessoas esquecem que essas etapas de se reunir, de participar desses colegiados, de se consolidar as políticas, de auxiliar nesse processo, ela é muito importante, ela é fundamental para as ações de conservação que você vai aplicar na prática. Então, você não pode fugir dessa responsabilidade. muita gente não se sente impelida a participar, sabe, Fernando? E isso me deixa muito triste, porque bater nas pessoas, bater no governo, bater em quem está fazendo é muito fácil, muito fácil. Ficar no seu conforto, na sua zona de conforto e reclamar que aquela lei não presta, que aquela ação que o cara fez e errou, ele não fez certo por isso, por aquilo. Mas ninguém se habilita a fazer, ninguém participa do processo, e aí depois chega reclamando. Então, a realidade da conservação depende muito desse contexto de participação e envolvimento, sabe? E se você não... Eu queria muito que a gente pudesse medir as horas de cadeira que a gente tem, sabe? Horas de bunda... Como é que é? Tem homem, hora, né? Trabalhador, hora, você coloca lá bunda hora, sabe? O tanto que você trabalha nesse contexto de diálogo, de conversa, de processo. A gente... Nenhum... Eu sou professor da universidade, nada disso é valorizado, isso não contabiliza na minha grade, vamos dizer assim, de progressão ou de qualquer outra coisa. E as pessoas acabam se frustrando ou, na verdade, não participando desse processo, até por conta disso. E a gente vê que conservação, a base dela é o diálogo, é essa conversa. São essas intercomunicações, né? Você conseguir fazer essas trocas, conseguir fazer as pessoas... Porque é muito fácil a gente fazer as pessoas, por exemplo, que seguem o AITAC, que seguem o MIB, que te seguem, entender o que você está querendo falar. Porque são pessoas que já têm essa tendência de gostar das mesmas coisas, de ter simpatia com as mesmas questões. Agora, quando a gente tem que conversar com, por exemplo, uma promotora que o foco dela não é aquele, tem que mostrar, olha, isso aqui é tão importante quanto aquele outro que você está olhando, isso aí muda muita coisa. Eu, quando entrei para a presidência, assim, meio que foi de supetão, acabei entrando na presidência e no começo eu ficava até frustrada de ter perdido tanto tempo de campo, sabe? Nossa, mas eu sou biólogo, cheguei no lugar que eu queria e não estou conseguindo atuar, colocar a mão na massa, pegar o bichinho, tratar o bicho no dia a dia. Então, demorou um tempo para eu entender o tamanho do meu papel de ir em uma reunião, de conseguir passar uma mensagem importante, de conseguir passar que aquilo ali é realmente relevante, aprovar um projeto, então isso tudo faz muito parte, né? E tem outra coisa que as pessoas esquecem, a sua competência, se você deixar guardada para você, ela vai ser útil em que aspecto? No seu paper, no que você publicou, beleza, você está contribuindo para a ciência, isso é louvável e não se discute, a contribuição nossa de pesquisa, de conservação, ela precisa estar também, né? Literalmente, eternizada na publicação científica, na comunicação científica, nos congressos, né? Na consolidação... Inclusive, até o meio de devolver o que você está fazendo, né? Do que você está fazendo. Mas a sua competência, ela também precisa estar presente nessas reuniões, nesses colegiados onde vai se discutir política pública. E as pessoas não têm paciência para isso. A ONG é um espaço muito bom para você desenvolver isso, né? Então, eu, assim, fico preocupado porque as gerações que estão vindo profissionais, elas estão vindo com cada vez menos paciência de se trabalhar esses aspectos... Nossa! Repete de novo, Bianco, por favor! As gerações estão vindo com pouquíssima paciência em relação a esse processo de participação de reunião. A pessoa fica, pô, mas eu vou me reunir com o deputado, com o vereador, com o pre... Pai, você vai se reunir... Aqui, inclusive, nós vamos mandar um super beijo para a Brenda, que é uma vereadora que a gente tem aqui, parceira, ela está o tempo todo tentando nos ajudar, né? Com as ações de conservação do Centro de Saguinhos e da Serra. E se a gente não tiver essa habilidade de conversar com o Legislativo, né? Ou com o Executivo, a gente não vai conseguir concatenar as ações de conservação. As ações de conservação não são feitas exclusivamente para os bichos. A gente quer salvar os bichos, a gente quer salvar a biodiversidade fazendo conservação. Mas a gente não necessariamente completa essa ação se você não tiver a sociedade envolvida. E uma parte da sociedade só vai se envolver se você participar desse processo e trazê-la para a sua realidade, né? Para os projetos... Exatamente. Exatamente. É um assunto bem interessante, bem complexo isso mesmo. Falta muito isso e a gente... A gente tem que buscar a orelha da galera para todo mundo participar, ter paciência, procurar as pessoas, procurar quem você, né? Quem você votou, procurar o Executivo, né? Os diretores de institutos, né? Os coordenadores, essa parceria que você tem que fazer com os órgãos federais, com os órgãos ambientais estaduais. Isso é fundamental para você criar uma rede de conservação. e outra coisa, é o que eu estava falando, a sua competência vai até eles... A Fefe está aí, ó. E orienta, né, Fernanda? E orienta, inclusive, as ações que eles estão fazendo. Ninguém é completo naquela profissão que você originalmente se formou, né? Eu sei trabalhar manejo de primatos, mas sem o médico veterinário, eu não sou nada na hora que eu vou fazer... Não tem jeito de terminar, não tem jeito de fazer, né? Não tem jeito de terminar. Então, assim, esse complemento, ele é possível e ele é necessário com o executivo, com o legislativo, com a sociedade, né? E aí, uma parte desse colapso que a gente está vivendo na ciência vem também da nossa falha na comunicação com a sociedade. Concordo plenamente. A gente acha que é uma coisa separada da outra, né? Exatamente. Agora que a gente está começando a ver, porque está tudo um caos gigantesco, então a gente está começando a... Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta só eu ficar no meu trabalho no dia a dia ali, eu tenho que incomodar, eu tenho que tentar fazer ações que cheguem mais longe, que cheguem, né? Para as pessoas que realmente tomam decisões, que não sou eu que tomo, mas pode partir do Aitá, pode partir de uma grande comunidade, fazer alguma coisa que chegue lá, né? Então, assim, realmente é muito importante. A gente tem que começar a sair dessa zona de conforto. Sim, e vocês estão fazendo isso muito bem, a gente tem o maior orgulho da Aitá, que tem trabalhado muito essa comunicação, sou fã do trabalho de vocês, e aí eu queria fazer mais dois jabás, né? O Hugo Fernandes, um grande beijo para ele, nosso amigo. O Hugo está aí, falou dois queridos com a gente. Ele é um biólogo, doutor, o cara manja para caramba, é técnico e está fazendo essa comunicação. O Fernando Lima... Fantástico, inclusive. É, o Fernando Lima, meu amado afiliado também, que criou o podcast Abraçando Árvores, também está fazendo essa comunicação. quer dizer, agora, o Hugo fala isso, há 20, sei lá quantos anos ele começou com comunicação científica e agora a galera está toda boa, nós precisamos fazer comunicação científica. Cara, mas a gente tinha que ter feito isso. A gente tem que aprender a fazer isso dentro da universidade, Fernando. A gente tem que aprender a conversar com a sociedade dentro da universidade e a gente não aprende isso. Aí, quando você sai do doutorado, você não sabe para onde ir, você começa a xingar todo mundo, você não tem paciente para fazer nada, você não participa do colegiado, desses colegiados que eu mencionei. eu me orgulho muito de ter participado a vida inteira desse processo colegiado. Isso me transformou... Ah, eu também posso falar que eu participei. Não é? Eu era do CEA também. Exato. Não, e eu digo desse contexto todo de que você vai para as reuniões, eu participei de câmaras, de licenciamento, dos planos de ação nacional que, por exemplo, o ICMBio desenvolve, são planejamentos estratégicos para a nossa biodiversidade. e aí as pessoas, muitos acadêmicos, cientistas, são convidados, ah, isso é bobeira, isso aí, sabe? Então, assim, essa... Não precisa, né? Mais trabalho, já tem trabalho de mãe. Realmente, a gente rala muito. Professor universitário, ninguém nega o tanto que a gente rala, o tanto que a gente trabalha, porque é o tripé, pesquisa, ensina, extensão. Mas eu não me abdico do trabalho de conservação feito com planejamento, com parcerias, com essas instituições, porque se a gente não ajudar no direcionamento, Fernanda, a gente não vai efetivar a conservação, né? A gente não vai atingir esse ponto de conservação. A lista comentando aqui, a universidade se fechou numa bolha e quando sofrem ataque, que percebe a importância da divulgação científica. Concordo plenamente. Eu não acho que são só as universidades, eu acho que os órgãos ambientais, por exemplo, eu não sei nem se eu posso citar, mas talvez eu possa. Alguns órgãos, algumas coisas, por exemplo, o Zoológico de Belo Horizonte não tem autorização, por exemplo, para ter um Instagram. Alguns órgãos sofrem com isso, algumas coisas super importantes que têm que mostrar o trabalho, sofrem com bloqueios, de divulgar o que está fazendo. Isso é um grande problema, a gente tem que mostrar o que está sendo feito, a gente tem que fazer as outras pessoas entenderem. Os que vão dentro do Zoológico, por exemplo, eles estão indo porque eles querem, mas tem que chegar nos que não estão indo lá, tem que chegar nos que não estão indo acessar o Instagram do Aitá para ver o que acontece com o animal silvestre que é traficado, tem que chegar com o que não sabe o que é um muriqui, nunca ouviu falar de conservação, tem que chegar para os outros, não tem que chegar para a nossa bolha, já está muito bem, obrigada. Essa que é a nossa grande, a gente sempre fica preocupado com isso, como é que a gente vai fazer essa informação chegar mais longe? Então agora a gente está fazendo, por exemplo, uma série que é o SOS Animais Silvestres, que é de um projeto de recolhimento de BH. Então a gente começou uma série que chama Animais Silvestres e Relações com Humanos. A linguagem dela, a gente fala, tem que ser uma linguagem simples, é para o vô conseguir assistir, é para a criança conseguir assistir, é para tocar a criança, é para a criança levar para o tio. Então tem que sair da nossa bolha, a nossa bolha está muito bem estabelecida, mas infelizmente ela é minúscula, perto do que a gente tem. A influência, teoricamente, desse processo para a nossa bolha está ok, mas para fora da bolha, que determina as ações de conservação, ela está péssima. A gente não fala com a sociedade. E eu acho que você tocou uma coisa, você tocou num assunto bem interessante, que é também ter os órgãos ambientais fazendo isso. E eu vi rapidamente aqui o Léo Caetano, grande abraço para ele, nosso amigo lá de Goiás, ele comentando que as instituições públicas, hoje, elas têm as restrições de divulgação e publicação das suas ações. Isso vale em todos os âmbitos, em todas as esferas, tanto nacional, quanto as esferas estaduais. Por quê? Porque necessariamente as diretorias, os cargos mais altos são definidos politicamente e as autarquias não poderiam sofrer esse tipo de ataque, sabe? A gente precisaria ter sempre as autarquias, os órgãos ambientais sendo gerenciados pelos seus cargos técnicos competentes para a gente ter esse processo sendo feito de maneira mais equilibrada. E, de fato, as redes sociais, a mídia, a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, não é, Fernando? Então, a gente tem que usar isso para alcançar o grande público. Quem dera, se todo mundo hoje soubesse falar, qualquer lugar que você for, vai falar o que é um tamanduá miri, o que é um bicudo, o que é um muriqui, falar da nossa palma com orgulho. A gente não alcança essas pessoas, é o que você falou. Não, não estamos fora da nossa bolha. Não vai adiantar, nós não vamos proteger a Amazônia, não proteger nada, se a gente não conseguir sair da nossa bolha e fazer a sociedade conversar conosco. E, se a gente não integrar, a gente não vai conseguir isso. A gente bate muito nessa tecla em relação à educação ambiental, também, que a gente, do AITA, a gente acredita que não existe, não existe projeto de conservação nenhum sem educação ambiental integrada. Então, a gente tenta muito fazer isso, desenvolver esse trabalho. A gente tem hoje uma equipe só de educação ambiental. Infelizmente, a gente está parado, mas a ideia era que esse ano a gente começasse a fazer atividade semanal em escola e ONGs que assistem crianças carentes também. A gente começou no passado em ONG e foi fantástico, porque é isso, é integrando, integrando tudo, mostrando para as crianças, mostrando para os adolescentes, mostrando para os idosos. não é pensando assim, só funciona com criança, não adianta trabalhar com idoso. A gente estava conversando com a Vanessa, do Instituto Espaço Silvestre, ela estava falando que o trabalho dela de educação ambiental é desenvolvido com adultos e que super funciona, que é o que faz o trabalho funcionar. Então, é isso, é ter coragem de sair da bolha e tem outra coisa também que eu acho, gente, o negócio era muriquinha, a gente está numa política aqui, mas está bom, está ótimo. Eu acho que outra coisa também que eu acho que é um puxão de orelha para a galera da conservação, para os biólogos, para os veterinários de Silvestre, principalmente, é que a gente não gosta de gente, né? Tem essa ideia de que eu estou fazendo isso justamente para não ter que conviver muito com a gente, eu gosto de bicho. Mas não adianta você gostar de bicho sem gostar de gente. Nós somos natureza, a gente tem que fazer integrado mesmo, então tem que ir lá, bater na casa do senhorzinho, conversar, oi, tudo bem? Sabe o que é bicudo? A gente, no projeto bicudo, a gente só conseguiu encontrar o bicudo depois de quatro anos de busca porque a comunidade inteira já sabia o que era bicudo. A gente batia de porta em porta e conversava, olha, nós estamos procurando esse bicho e tal. Então, não adianta, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E eu acho também, Fernanda, que a educação ambiental ela é transversal, né? E a gente tem que aproveitar mesmo do conhecimento que a gente tem hoje e das inovações, tecnológicas para aprimorar esse tipo de abordagem, sabe? A gente não precisa ter medo. A Suzana Pago, inclusive, ela tem um episódio específico lá no Desabraçando Árvores, quem quiser conhecer, ela é do Instituto de Pesquisas Ecológicas, ela deu uma palestra lindíssima no Congresso de Comatologia no ano passado, falando da importância da educação ambiental nesse contexto, sabe? E é mais ou menos isso, assim, toda a experiência que ela trouxe para a gente durante a palestra dela envolveu vários grupos de pessoas que, dependendo do processo como você desenvolve, dá certo também. Então, a gente precisa rebater um pouco isso, experimentar coisas novas, né? E fazer o diferente, né? Acontecer para que, dando certo, você possa aplicar isso, né? E a educação ambiental também tem um certo estigma, a gente percebe isso um pouco, porque você não tem métodos de replicabilidade, às vezes, não são feitos, né? Projetos de replicabilidade, você não tem como experimentar isso de outras formas, e aí você tem resultados muito pontuais. Então, o que você falou é importante, a gente precisa desenvolver projetos de educação ambiental, não só no sentido de longo prazo, mas que sejam replicáveis. A gente está começando agora, tem um grupo aqui no CCSS, né? Larissa Bacarini está me ajudando com isso, as doutoras Maíra e Fernanda também, a gente tem um grupo pensando como que a gente pode trabalhar esse contexto de educação ambiental com a cidade de Viçosa para que a gente tenha começo, meio e fim e como que a gente pode replicar isso em todas as esferas, sabe? Então, isso é muito legal. É, exatamente, não pode ser uma... É uma outra coisa também que as pessoas confundem. Por não ter essa visão de que a educação ambiental faz parte do projeto como um todo, as pessoas acham, normalmente, que elas vão fazer uma ação pontual de educação ambiental na comunidade e que aquilo ali está sendo efetivo. Gente, a comunidade vai ficar puta com vocês porque normalmente a gente chega, né? Isso eu já vi várias vezes acontecendo em várias comunidades, vários projetos, vai lá, fala que vai fazer um trabalho, promete que vai dar um retorno, não sei o que lá, acabou o seu projeto, nunca ninguém nem volta para contar para o pessoal o resultado que teve. Então, é um desrespeito tão grande com as pessoas que abriram o espaço delas, né? Para te receber. Então, a educação ambiental, ela não é pontual, ela é contínua. Ela tem que acontecer sempre, não é uma coisa de você ir ali perguntar para a pessoa, acolher todas as informações que você tem dela e depois sumir, nunca mais aparecer. Isso aí dá uma descredibilidade para a ciência tão grande, gente, tão grande. É verdade. E a gente precisa se preocupar com isso, né? Mas vamos lá, vamos falar mais de... Vamos voltar para os muriquis, né? Bião, me conta, o pessoal, você está aí falando da... Você nem falou comuna, né? Você não falou esse nome, não. Você estava falando reserva, né? Ah, eu quero um nome antigo, mas agora é comuna do Bitfoca. Conta para o pessoal como é que é esse trabalho do Mib lá dentro, que pouca gente tem a honra de conhecer aquela maravilha. É, putz, lá é um paraíso. A gente tem 20 minutos, Bião, só, pelo amor de Deus. Só? Nossa senhora, nem estou sem relógio aqui. Mas então, a comuna do Bitfoca, uma iniciativa bem interessante, do Renato Machado, um empresário de Juiz Fora, ele consolidou uma estrutura de terra que ele foi comprando ao redor do Parque Estadual do Bitfoca, exatamente para proteger a Mata Atlântica e incluir uma área de mata que tinha um grupo nativo de Muriquis. Era um grupinho em torno de 10, 12 indivíduos nos anos 2000. Quando ele conversou com a doutora a Karen Stray em 2003, mais ou menos, a Karen indicou, mandou o e-mail dele para mim e falou, Fabiano, vê se você consegue dar um pulo lá, conheça a história lá desses Muriquis e conte para a gente. O Lele, o Lele Moreira, Leandro Moreira, grande beijo para ele também, que é do MIB, conselheiro também do MIB, ele esteve lá antes num projeto do Sérgio Lucena Mendes, professor Sérgio Lucena da UFIS. Ele também trabalha com os Muriquis, mas tem um projeto de mais de 20 anos no Espírito Santo com os Muriquis, que ele coordena. E ele estava contando os Muriquis no Brasil, onde sobrou Muriquis, ele estava tentando identificar essas populações. E aí eles estiveram lá e em 2004, quando eu recebi esse e-mail da doutora Karen, eu fui e nós contamos só sete indivíduos. E o Renato, inclusive, falou assim, o Renato Machado, o proprietário da comuna, ele falou assim, Fabiano, o que nós vamos poder fazer com esses bichos? Eu falei, bom, esse grupinho aqui, do jeito que está, nós praticamente consideramos extinto, ecologicamente extinto. Então, nós precisamos manejar esses bichos. Só que esse processo foi um processo lento, a gente teve idas e vindas, até 2013, 2014, que a gente fez uma reunião do Plano de Ação Nacional dos Muriquis lá em Bitfoca. Todo o staff do ICMB, CPB, foi lá, vários pesquisadores. Só que nessa altura, Fernando, só eram três marcas, quando a gente chegou lá para fazer essa reunião em 2003, 2014. Aí a gente decidiu, então, nesse contexto colegiado de reunião, a gente, com os especialistas, tem o comitê, o comitê de assessoramento técnico, que é o chamado GATPAN, do Plano de Ação Nacional, e os especialistas concordaram que a gente deveria manejar esses machos para salvaguardar a genética desses bichos. E aí, inclusive, foi basicamente nesse período, em 2014, que a gente pensou no MIB, 2015, a Fernanda Tabacou, o Marcelo Nery e essa galerinha que eu já mencionei, topou criar o MIB e aí a gente começou as ações de manejo lá. O MIB, junto com a comuna, começou a coordenar. E aí, 2014, três bichos, 2015, dois machos. Então, já tinham perdido. Ô, Bião, só para o pessoal entender, os muriquis têm essa característica do grupo, de quando a fêmea atinge a maturidade sexual, ela sai do grupo e vai procurar outros bandos. E esse é um grande problema que a gente está tendo com essa espécie, porque elas saem procurar os bandos e acabam ficando perdidas em pequenos fragmentos de mata e ficam ali para sempre. Então, por isso que a gente encontra uma fêmea isolada, né, Bião? Ou um grupinho de dois machos, justamente por essa característica deles, né? É, os machos, eles são filopátricos, ou seja, eles nascem, crescem e morrem no próprio grupo natal deles. As fêmeas, é como você falou, elas migram para procurar outros grupos. Como as populações de muriquis ficaram totalmente isoladas, muriquis do norte particularmente, esses bichos, se não tem outros grupos na mesma mata, eles não têm para onde ir e ficam isolados. Então, as fêmeas desse grupo original desapareceram, ficaram esses dois machos. Então, nós montamos um planejamento com o CPB, o Leandro Jerusalém, que é a Mônica Montenegro, inclusive participam desse projeto, né, que a gente chamou de manejo integrado, liderado pelo MIB, coordenado pela Fernanda Tabacou. e aí, então, a gente pegou esses dois machos e conseguiu capturar, o ano passado, duas outras fêmeas, né, que estavam isoladas na região de Simonésia, no Sossego, que fica em Minas Gerais também, e conseguimos juntar esses quatro indivíduos. Esses dois machos, a gente fez a análise genética, deu compatível de que eles eram, né, próximos, eles eram parentes, irmãos, né, pela proximidade genética, e essas duas fêmeas, uma, inclusive, é filhote, né, da fêmea Eduarda, que a gente translocou para o Sossego em 2006. Então, já é uma fêmea, é uma outra história. E, graças ao trabalho do projeto Muriquis do Sossego, coordenado pela Fernanda Tabacou, a gente tem todo esse histórico dos indivíduos do Sossego. E ela identificou essa fêmea e conseguiu, ao identificá-la, permitir, né, que fosse feito o manejo e trazer essas duas fêmeas para esse cativão. ver o que a gente montou. A gente, né, você lembra disso, a gente apelidou, você nos ajudou muito lá, de Muriquis House, né? Muriquis House. É, que é um grande cativão lá. Então, calma aí, para o pessoal entender. Então, vocês começaram primeiro, pegando esses machos que estavam isolados e algumas fêmeas e fazendo os translocamentos, não foi isso? Levando de um lugar para o outro. Foi a primeira ação, as primeiras ações. A primeira ação mesmo foi isso, a gente resguardar a vida desses dois machos. Então, nós capturamos eles e conseguimos capturar essas duas fêmeas e colocamos os quatro indivíduos nesse grande recinto, né, que tinha, inclusive, uma mata dentro para eles se ressocializarem. Inclusive, isso faz parte da dissertação de mestrado da Priscila Oliveira. Imagino que ela esteja nos ouvindo aqui na Biologia Animal, no Departamento de Biologia Animal, na pós-graduação. Ela está desenvolvendo a dissertação dela com isso, né? E aí, esses quatro indivíduos ficaram numa área, num grande recinto, e agora, no início do ano, eles já foram liberados para uma área de mata maior, que também é cercada, que a comuna consolidou para a gente. Estão hoje soltos nessa área de mata de quase dois hectares, vivendo, né, dentro de um contexto minimamente necessário para que eles possam, inclusive, tentar a reprodução. E nós estamos com essa expectativa, né? Porque os dois machos, teoricamente, estão na idade reprodutiva e as fêmeas também. Elas eram consideradas nulíparas, né? Ou seja, elas não tinham tido filhote ainda e agora a gente está bem ansioso para ver se a gente consegue que elas reproduzam, né? E esse trabalho de translocar esses muriquis para esse cativeiro para formar um grupo é um trabalho pioneiro. Nunca foi feito, não é isso? Ele nunca foi feito, então é a primeira vez que está tendo essa experiência de formar esse grupo em cativeiro com a experiência que eles reproduzam, que no futuro consiga já fazer a reintrodução de um grupo consolidado. Porque também vocês já tiveram experiências de tentar translocar e a fêmea não se integrar com os machos, não foi? Isso. Em 2017, antes da gente tomar essa decisão colegiada, vou sempre repetir essa palavra de hoje, de você ter os bichos nesse Munique House, a gente tentou a translocação da Fêmea Esmeralda em 2017. A Fernanda também liderou esse processo, a gente foi lá para fazer a captura dela, levou para a mata onde os machos estavam, mas ela no mesmo dia saiu e a gente, apesar de várias tentativas, teve uma que ela retornou depois de três, quatro meses, mas depois, no outro dia também ela foi embora, então ela não se socializou com os machos. Depois a gente não sabe o que aconteceu, nove meses mais ou menos que a gente ficou monitorando a Fêmea Esmeralda, ela sumiu, a gente não tem mais, não sabe mais o paradeiro dela. Aí nós tomamos essa decisão do manejo integrado de retirar os dois machos e trazer duas fêmeas para ressocializar esses bichos e ter a chance de fazer esse trabalho inédito. Você comentou isso, é muito legal, Fernanda, as pessoas precisam entender que as ações de manejo para espécies em perigo como o Muriqui, elas são muito complicadas, complexas, são desafiadoras, mas a gente precisa fazer, a gente precisa tentar, errando ou acertando, a gente precisa tentar. E essa atitude é muito louvável porque, antes disso, não tinha nenhuma colônia de Muriquis do Norte em cativeiro, nem o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, nem a Fundação Zobotânica, a gente tinha um macho que a gente levou para lá em 2008, um macho que vivia sozinho numa área de mato em Rio Casca. Pela primeira vez, a gente teve esse experimento de se concentrar em indivíduos diferentes, formar um novo grupo e aí esse novo grupo reproduzindo, crescendo, a gente poder reintroduzi-lo na região do Bitpoca, que é o nosso objetivo final. Tem uma pergunta aqui, Bion, que eu achei legal, do Marcos, que é, vocês estão falando, a gente está conversando sobre a reprodução em cito, há poucos indivíduos sobre cuidados humanos, e isso tem poucos, né, Bion? Ele está perguntando se é possível fazer um manejo com esses que já estão em zoo. Então, nós não temos, o Marcos perguntou aí, nós não temos muriquis do norte em colônias de cativeiro para fazer essa experimentação. Nós só temos, Marcos, colônias de muriquis do sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. A gente tem, pelo menos, três ou quatro colônias. Então, para a muriqui do norte, essa nossa iniciativa é a primeira, né, ela é pioneira nesse contexto. Mas, obviamente, toda a parte de ex-cito, nós estamos tentando trabalhar. vamos fazer agora, né, a Érica Procópio, do IEF, a Micaele, né, a Mica, está fazendo o mestrado, inclusive, com a parte toda hormonal desses muriquis que a gente manejou, né, a Fernanda, eu, a gente está, o pessoal da UFMG também está auxiliando, né, o professor Eutalio. A gente está montando uma força-tarefa enorme para a gente trabalhar todo o conhecimento que a gente puder desses quatro indivíduos e de outros que virão. Eu vi que alguém perguntou da Bonita aí, né, a Bonita é outra fêmea que está na região do Caparaó. Um beijo grande para o pessoal lá do projeto Muriquis do Caparaó, Mari Kaiser, Daniel Ferraz. A gente também tem todo um contexto para consolidar esse grupo, Fernanda, mas também trazer um segundo grupo. Por quê? Porque é o que você falou e aí a gente fecha essa lógica do manejo conservacionista para o Muriqui do Norte. Sem dois grupos de Muriquis, a gente não consegue proteger ou manter viável uma população de Muriquis porque as fêmeas vão chegar na fase adulta e não vão conseguir encontrar um novo grupo. Então, o nosso desafio não parou por aqui, não. Esse é o primeiro, digamos, o primeiro passo importante é consolidar esse grupo social, ter filhotes e poder soltar na natureza. Mas aí vem o segundo desafio, trazer um novo grupo, porque sem o segundo grupo a gente não consegue efetivamente garantir manter aquele grupo estável, aquela população do Ibipoca, que é uma genética única. Então, é um desafio muito grande a comuna do Ibipoca, toda a equipe, Raquel, Renato, Beto Nardella, você conheceu o pessoal lá, um grande beijo para eles também, parceirão, são nossos parceiros, o IEF, a Erika, eu vi que ela estava aqui com a gente também, o Daniel Vilela do Ibama, é tanta gente, já comentei do pessoal do CPB, quer dizer, o Mib, ele é o carro-chefe, ele lidera esse processo, a própria Universidade Federal de Bissóz, agora com a vinda nossa para lá também, a gente consegue trabalhar esse contexto graças a essa multidão de atores e de instituições, você mesmo, né, Fernando, ajudou a gente com o recrutimento ambiental. Vou explicar isso, gente, que o Bion toda hora fala que eu conheço lá, que eu conheço lá, então foi uma grande honra para mim, nossa, vocês não sabem a alegria que eu fiquei quando vocês me convidaram, então é o seguinte, o grupo estava lá, ainda está nesse recinto grandão, mas dentro do recinto tinha outro recinto, que foi o primeiro local que os indivíduos foram levados, então primeiro levou uma, depois foram levando mais, até formar o grupo com os quatro, então, gente, para quem nunca foi assim, não conhece o trabalho, é um trabalho super complexo que o pessoal toma cuidado da hora que começa o trabalho, até na hora que termina, para não interferir no comportamento dos bichos, não interferir na alimentação, alimentação ser toda fresquinha, ser cuidada, para lavar tudo na hora, buscar as folhas, que eles comem muitas folhas, então busca folhas nativas e tal, é um trabalho super legal, e tem gente o dia inteiro, todos os dias, fazendo isso, que é importante falar, Bion, que o pessoal não sabe o trabalho que dá essas coisas, então tem uma equipe gigante, o custo, o custo e tal, então tem lá, isso aí, o pessoal do MIB, tem uma casinha lá na comuna, que recebe voluntários também, né, Bion? e o pessoal, então tem uma equipe que fica todo dia lá, e essa equipe vai se revezando, e o pessoal me convidou durante, eu fiquei acho que duas semanas, que foi o tempo que eu consegui ficar, auxiliando na parte de enriquecimento ambiental, tentando, a gente tentou juntos implementar um protocolo lá de enriquecimento ambiental, porque quando o bicho está em cativeiro, automaticamente o comportamento dele começa a mudar, então a gente tem que estimular o tempo inteiro o animal a desenvolver os comportamentos que ele teria na natureza, porque senão ele vai perder esse comportamento, e quando a gente soltar esse animal não é isso que a gente quer, a gente quer que ele continue tendo os comportamentos, então eu fui lá para ajudar nessa parte com muito orgulho, representando o AITAR, espero ir de novo, assim que as suas loucuras todas passarem, mas foi isso, então é isso que o Bion falou, é tudo parceria, né? Médico veterinário, zootecnista, a Fernanda Tabacou, minha irmã, minha amiga querida, ela coordena isso com um punho de ferro, assim, ela é muito aguerrida, e graças a essa concentração, esse esforço dela, e essa parceria com a comuna, boa parte, quase que, sei lá, 90% ou mais do financiamento vem da comuna, a gente tem o financiamento privado, é uma iniciativa de uma empresa, de um grupo de empreendedores, né? Liderado pelo Renato Machado, quer dizer, é incrível isso, o cara está afim de proteger o Muriqui, né? E a gente está concatenando esforço para que isso ocorra, e está dando certo, muito em breve, nós teremos boas notícias, né? de que esses bichos serão, né? O novo grupo de Muriquis do Ibite Poca, e se Deus quiser, nós vamos também ter força, pôlego, para trazer o segundo grupo e garantir, né? A manutenção dessa população na região do Ibite Poca, lá, é um grande orgulho isso. Não só o Muriqui também lá, né? A ideia do Renato é trabalhar com vários grupos de animais, de mamíferos, não só de mamíferos, tem o Sopagá, Escrito Roxo, então é trabalhar com vários grupos de espécies que estão ameaçados, que precisam de uma tensãozinha melhor. Eu acho que o projeto Repalnação cabia numa outra live, né, Fernanda? Cabia, cabia, com certeza. E merece, porque... O pessoal está aqui pedindo a Fer Fer, de qualquer jeito, também, numa próxima live, para contar mais do trabalho lá, acho super válido, hein, Fer Fer? Eu também acho, ela fica envergonhada, mas ela tem que participar também. Pois é. Então é isso, a gente falou um pouquinho do trabalho no dia a dia, eu acompanhei esse trabalho durante esses dias, e é super legal, gente, porque eu cheguei lá, eu já estava na escala, então eu aprendi a fazer as coisas que o pessoal fazia, então eu já trabalho com comportamento, tenho um tempo, já tenho mais facilidade, mas tem gente que não trabalha nessa área especificamente, e a equipe é super solista para explicar, e tem várias coisas para fazer ali no dia a dia, então é um trabalho muito legal e cansativo, árduo, mas que vale muito a pena. É, a gente está muito focado, né, com essa iniciativa, no sentido de que ela precisa dar certo, né, a gente precisa fazer valer todo esse esforço, e a gente precisa replicar isso no futuro próximo, não tem como, a gente fez, inclusive um planejamento quase junto, né, com o do MIB, a gente fez uma reunião de planejamento também das ações estratégicas para o manejo dos muriquis do norte, a gente chamou, o ICMB veio, foi lá na comuna também, e a gente decidiu quais seriam as ações de manejo para a espécie, porque não adianta eu pensar só nos muriquis aqui ou lá, eu preciso pensar nesse contexto que eu estou falando de mil muriquis num planeta, nós estamos falando de duas populações onde existem muriquis, então se a gente não tiver um planejamento para a conservação da espécie, um manejo integral, conjunto não dá certo, então foi muito legal porque agora a gente tem, Fernanda, pelo menos uns 50 anos de trabalho pela frente e a gente precisa muito da ajuda, do apoio das pessoas, a gente precisa muito dessa moçada que está chegando aí para fazer valer esses projetos de conservação e de manejo, sabe, então esse primeiro passo que a gente está dando ele é muito importante para que a gente consiga efetivar a proteção dos muriquis no contexto da espécie. Isso que você falou é super importante mesmo, não adianta, gente, ficar trabalhando com o grupinho que tem na minha região, com o grupinho que eu tenho pernas para trabalhar, por exemplo, vou trabalhar com o tamanduá aqui, mas tem outro pessoal trabalhando com o tamanduá ali, a gente tem que se unir, tem que se integrar e fazer uma proteção, pensar na espécie como um todo, não só com o que você tem pernas, porque a gente não tem perna, trabalhar com conservação é muito caro, as pessoas não têm ideia de como é caro. Proteger a diversidade é muito caro, a sociedade precisa entender e valorizar isso. Exatamente, e além disso, além de ser caro, é o que você falou, é um grande desafio porque é muito novidade, gente, a gente não sabe muito o que fazer, então a galera que está chegando mais nova, ela fica sem saber o que fazer mesmo, está no gás de querer fazer e às vezes não consegue formação, não consegue fazer essas parcerias, então é muito importante quando a gente consegue juntar a galera mais nova que ainda está com muito gasto, a galera mais velha que já está há muito tempo trabalhando com isso, com o pessoal que já tem força, já tem estrutura, já tem recurso para juntar todo mundo e tentar caminhar todo mundo junto, né? E aí, vai cair, né? O que a gente faz? A gente tem um minuto. Pois é. Vamos desligar e voltar? Ou você quer marcar outra? Não, é só a gente despedir, mostrar para a galera, de repente marcar outra, né? E aí também a gente, não adianta demorar muito também não, senão a moçada vai embora, né? Vai. Então tá, vou desligar aqui, deixar gravada a live e a gente volta para despedir, tá bom? Beleza. Vou encerrar aqui. Vai lá. Voltem pessoas. Voltem para nós. o avião entrou já. Pronto. Estamos de volta. Gente, acabei de descobrir uma coisa fantástica. O Instagram atualizou e agora dá para deixar a live salva no IGTV. Ó, que bom, hein? Isso significa que a nossa live está eternizada. A nossa live está eternizada. A nossa live está permanentemente salva, né? Porque antes era só 24 horas, né? Antes era só 24 horas, aí no lugar de colocar ficar 24 horas já apareceu ficar no IGTV. Bacana. Então, Fernanda, eu acho que você queria fazer mais alguma pergunta, eu não vi o que a galera perguntou, talvez fazer um pouquinho de tirar dúvida aí da moçada. Pode ser, galera. Teve um pessoal que perguntou, vocês querem mandar dúvidas de novo? Eu vi que perguntaram se tem algum local em que tem a ocorrência, a coexistência das duas espécies. Eu lembro dessa. É, tem, a gente tem uma suspeita aqui na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, divisa com São Paulo e com Rio, ali nos três estados, principalmente na região, mais provável isso, na região do Itatiaia, que haja uma simpatria, né? Que a gente fala, que é quando duas espécies ocorrem na mesma área. A gente tem suspeita, mas não é confirmado, tá? Outra pergunta aqui foi, qual os próximos passos, a Erika está perguntando, qual os próximos passos do MIB? É do MIB ou da MIB? Como é que vocês falam? Depende, né? Porque é da ONG Muriqui Instituto de Biodiversidade ou do Muriqui Instituto de Biodiversidade. É igual a gente aqui, então. Da ONG o Itatia ou do Itatia? Exatamente. Tranquilo. A gente está ansioso, porque o planejamento integrado que a gente executou com o CPB e o CMB agora em janeiro, e com parte do grupo assessor, de assessoramento técnico, o GATPAN, do Plano de Ação Nacional, conseguiu deliberar sobre as estratégias de manejo para a espécie. Então, a gente está muito confiante, eu finalizei uma das minhas falas agora exatamente falando isso, que a gente tem 50 anos pela frente para trabalhar a conservação de Muriqui. Então, a gente está muito ansioso, porque a gente está cheio de demandas novas para fazer manejo dos bichos. E aí, Fernando, eu queria dar estoque, cara. A gente está muito atrasado na conservação de espécies, principalmente ameaçadas no Brasil, porque a gente não trabalhou direito o manejo. As escolas, as universidades, a gente não teve o manejo de espécies da fauna como algo cotidiano, rotineiro. Então, trabalhar hoje o manejo de espécies, principalmente aves e mamíferos, é um desafio grande no Brasil. E a sociedade não entende isso, porque a gente não transformou o manejo em rotina no Brasil. Então, galera, pelo amor de Deus, ajude a gente a transformar o manejo, que é fundamental, superimportante hoje nesse contexto para a conservação, mas em geral, para a proteção de espécies, para trabalhar com invasoras, para trabalhar com exóticas, para trabalhar com espécies praga. Quer dizer, esse contexto do manejo, ele precisa ser um cotidiano na nossa vida. E aí, eu conclamo ao Aitá e outros parceiros que estão nos ouvindo aí, para a gente não só trabalhar esse assunto como você vem fazendo brilhantemente no workshop que você fez ano passado, mas a gente vai trabalhar também nessa parte do manejo em si, transformar o manejo, sabe, Fernanda, em um trabalho, em uma oportunidade de emprego. A gente precisa ter esse contexto bem desenvolvido, porque senão a conservação e o manejo que a gente desenvolve não vai ser compreendido pela sociedade, infelizmente. Então, a gente precisa ter esse impulso para a gente lidar de uma maneira mais efetiva, sabe? A gente não pode... Eu acho que volto também um pouco naquela parte de divulgação, né? Não tem medo de divulgar que você está fazendo essa parte. Exato. Que existe manejo, que também é uma parte super importante da pesquisa, né? Exato. E aí, mais uma pergunta? Gente, quem entrou aí depois, a gente está respondendo perguntas. Então, quem tinha feito perguntas e a gente não conseguiu ver, porque às vezes fica perdida, pode mandar aí de novo. Nossa, eu não consigo ler quase nada aqui, porque eu fico prestando atenção. Ah, eu começo a ler, depois eu perco. E é só você que recebe as perguntas aí, né? Não, você recebe também, eu acho. Não, eu digo essa do direct aqui da... Eu nem... Na verdade, eu nem tenho essa opção, né? Você que... No direct eu não... Não, pessoal... No direct eu não recebi nenhuma. É, então, que tem a interrogaçãozinha. Quem entra, tem a interrogaçãozinha que é para mandar pergunta direta para a gente aí, né? É, nunca recebi. Ou se eu recebi, gente, eu nunca vi. Vamos marcar uma então, Fernanda, só para a gente falar da reformação e aí a gente combina com a Fefe também dela falar um pouquinho mais sobre o Muriqui, contar mais desses aspectos biológicos, falar um pouco mais do projeto também, do projeto Muriquis do Sossego, né? Que ela coordena. Eu acho que vai... Aham. A gente pode pensar também, né? Numa outra estratégia, quando a gente tiver a oportunidade de fazer presencial, né? Quem sabe a gente não faz também uma estratégia de discutir o manejo dos Muriquis, chamar o Lelê, chamar a Fernanda, chamar, né? Tentar trazer a Keren, por exemplo, trazer o pessoal do projeto Muriquis do Caparaó, a gente fazer um... Integrar uma equipe maior e pensar numa estratégia para dialogar mais sobre esses projetos. Eu acho fantástico. A gente pode usar até outra plataforma para ter... Conseguir mais gente falar ao mesmo tempo, né? Disponibilizar o acesso a todo mundo. Exato. Vamos pensar nisso, né? Eu queria mais uma vez, então, agradecer a galera que está aí nos assistindo, quem nos assistiu na primeira hora, né? Você quer que... Ah, quase todo mundo voltou agora. É. Todo mundo aí. A turma sai, vai no banheiro e volta, né? Espera rapidinho. O Joyce está perguntando se vai ser dito alguma coisa sobre as fotos finalistas. Joyce, se for sobre o concurso de fotografia de animais silvestres do Aitá, já foi divulgada essas fotos, estão no Instagram do Aitá, pode ir lá, tá? Já teve essa divulgação. A gente fez até live para divulgar isso. Boa. Não, maravilha. Então, é isso, Fernanda. Você queria falar mais alguma coisinha? Queria que... É isso, Bião. Não, o povo quer saber, se é uma pergunta que todo mundo está fazendo, Bião, é quanto que eu vou voltar para... Quanto... Quanto que eu vou voltar para trabalhar mais um pouquinho lá? Você é muito mais do que bem-vinda. O Aitá é sempre muito bem-vinda. É o que você falou, né, Fernanda? A gente precisa passar essa confusão da pandemia para a gente restabelecer esse processo, né, essa rotina. Essas parcerias. Nossa, está tudo tão confuso. Tudo tão confuso. A gente estava com ações de manejo para novos muriquis. O pessoal perguntou da Bonita. Agora para abril. Agora, né, já passou, né? Nós já estamos em maio. Então, a gente está, assim, já bem preocupado, mas vai rolar, vai dar tudo certo. Nós vamos entrar com mais ações de atividades de manejo aí muito em breve. Teremos mais novidades aí muito em breve sobre os muriquis do Ibite-Poca. Aproveitando e fazer um apelo para as pessoas, não só em relação ao Aitá, mas todas as instituições de conservação. Gente, as instituições de conservação também estão passando por períodos bem difíceis agora por causa dessas, todas essas restrições. Então, acreditem, a gente está sofrendo muito financeiramente. As doações caíram muito, né? Não, sumiram as doações. Em termos de ações, a gente não está conseguindo desenvolver as nossas ações do jeito que a gente planejou. Então, galera, escolham instituições de conservação também para fazer uma contribuição que vocês puderem. Claro, dentro do que vocês podem. Que seja participando. Doe o seu tempo. Exatamente. Doe o seu expertise, né, Fernanda? A gente tem tanta demanda de trabalho, necessidade de participação, de voluntariado. Em todos os aspectos. Você não precisa doar necessariamente dinheiro, você pode doar seu tempo, né? Seu conhecimento. Seu tempo. Pode ajudar a gente a compartilhar nossas coisas, engajar mais nas nossas redes sociais, né? Porque hoje é isso que faz a gente conseguir alcançar outros níveis. Esse é o marketing que a gente tem hoje em dia. Então, vejam isso como um trabalho sério, que as instituições todas estão tendo muito trabalho para mostrar o que estão fazendo para vocês e tal. Comentem, compartilhem e tudo mais. Biel, agora é sério. A pergunta que todo mundo está fazendo é sobre o estágio. Como é que faço para fazer trabalho voluntário lá com vocês? Então, agora está tudo parado, né? A gente teve que analisar tudo. Até as pesquisadoras, né? A Priscila Pereira, ela estava com a gente aí. A Fernanda ajuda a coordenar isso lá. Temos lá a casa, que a gente deixa separada para os projetos do MIB, né? Que a comuna do Ibite Pox cedeu para a gente. Mas a gente tem um processo de escolha, literalmente, por indicação, porque a gente está tendo demanda. Então, por exemplo, você sabe de alguém que pode ficar lá um mês, você indica, a gente analisa o currículo. A Fernanda faz isso, né? A Fernanda Tabacou e a Priscila Pereira também têm ajudado. Hoje a gente tem duas biólogas no projeto, né? Que estão lá o tempo todo. E aí a Fernanda faz, então, essa... E uma pete também, né? Como é que é? E uma veterinária também, a Tati. Agora, a Itatiel, um grande beijo para ela também. Ela participou do projeto, mas ela teve que sair aí agora a gente... Ah, é? Eu sabia. É. E como os bichos estão na mata, né? A gente está mais tranquilo em relação a esse contexto. Entendi. Tem um veterinário que atende a comuna, a gente não tem mais a veterinária, né? Que fica lá com a gente. Mas os bichos estão na mata, né? Estão em uma área cercada, mas de dois hectares, um hectare e meio. Então, a gente não tem essa demanda total. Mas o IEF, o próprio Ibama, o Daniel, a Érica, sempre dão apoio. Sim, tem as parcerias sempre, né? Então, quem quiser, manda para Mibimuriki, né? É o e-mail, Mibimuriki, arroba gmail.com. Quem quiser fazer estágio, que a gente vai fazendo essa lista. Quando voltar ao normal, hein, galera? Não dá para fazer isso. A gente pode fazer, eu peço, né? A Fernanda olha isso com carinho e ela vê como é que ela pode fazer esse encaixe, né? Das pessoas lá. Normalmente, fica de 20 a 30 dias, né? As despesas são pagas. A gente não consegue pagar a bolsa, né? Mas fica aí a dica para quando voltar ao normal, a gente poder ter essa oportunidade de estágio lá. Vai ser muito legal. É, e é nossa, eu garanto para vocês que vai ser enriquecedor demais. Uma experiência única. Em vários aspectos. Ou lugar mágico. Gente, vocês não têm noção do que é o lugar. É bonito demais. Nossa, lindo. É isso, né? Então é isso. Vamos marcar outra, com certeza. Beão, um abraço virtual porque a gente não pode curtir. Não aguento mais ficar em casa. Muito ruim. Mas fiquem todos em casa, gente. Quem puder, de novo, fiquem em casa. Se cuide, cuide dos outros. Vou terminar todas as lives falando isso. Se tiver alguma outra pergunta aí, se você recuperar isso aí, você me fala, a gente responde, tá? Tá, tá bem. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece imensamente. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. Beijão, galera. Ó, todo mundo mora no nosso coração. Galera que assistiu, muito obrigada. Um monte de gente falando oi com a gente. A gente não consegue responder, mas muito obrigada, de verdade. Semana que vem a gente volta com mais um A Itá Convida. E vamos marcar o outro com a Fefe. Érica, você viu o pessoal querendo você também, né, Érica? Procópio. Filhona. Beão para o presidente. As minhas duas filhas passaram aí no Timelines e a Amandinha... Amanda, tá aí que eu vi ela. Amores. Valeu, Fernanda. Beijo. Valeu, galera. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.